No passado mês, o Presidente do Governo Regional, Dr. Vasco Cordeiro, remodelou o seu Governo. Na prática, não mexeu nos titulares de cargos políticos, mas sim nos seus adjuntos que, na orgânica do Governo, têm a designação de Diretores Regionais. Os Diretores Regionais são dirigentes da Administração Pública, que desempenham a atividade com a confiança política dos titulares. Esses, sim, são políticos. No fundo, o Presidente Vasco Cordeiro maquilhou o Governo, numa dança de cadeiras, para contentar o aparelho socialista e manter intocável a oligarquia instalada no seu Governo. Assim, não vamos lá. Legenda Adriana Zanotto